Bom dia, meus amores! Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Já acordei. Tô aqui estendendo minha roupa. Acompanha aí comigo, que já já eu vou conversar com vocês. Terminei de estender todas as roupas. Dedico essa rosinha aqui, linda, a todos os meus inscritos, pra vocês. Gratidão a todos vocês por estarem aqui comigo sempre, por não me deixar desistir nunca. Por estarem aqui me dando a maior força, o maior apoio e fazendo com que eu consiga realizar meus sonhos um dia. É muito bom ter o apoio de vocês na minha vida, na vida da minha família. Hoje o Tico foi na cidade de Valença, que ele foi resolver lá o negócio do carro, né? Que tava faltando a peça. E já tem esse tempo todo o homem, nada de falar nada pra gente, de eu estar procurando essa peça. Procurando essa peça. Daí... Daí quando foi? Daí quando foi em Valença e compramos a peça. Essa peça veio de Feira de Santana, chegou na rodoviária. E o Tico foi hoje em Valença e entregou lá na oficina pra poder consertar o carro. Gente, é tão ruim sem carro. Ruim pra sair, pra fazer compras. Eu gosto de estar comprando minhas coisas de dentro de casa, comida. Quando eu anoto pra Tico trazer, não é igual. Ele sabe comprar. Mas nunca é igual. Eu gosto de eu comprar, eu comprar minhas coisas pra fazer as receitas. E sem carro pra estar indo de ônibus. O ônibus sai dez e meia de Valença, em ponto. Tem um que sai meio dia. Mas tem que fazer tudo na correria. A Lorenzo quer andar no colo. Em Valença, a Lorenzo só quer andar no colo. Aí desce, corre, pega a feira, pega a coisa de mercado. Leva pro... Ah, é uma correria. Eu disse, olha Tico, vá. Resolva. E na semana que vem a gente faz compra. Porque não adianta, gente. A gente faz tudo corrido, em cima da hora. Eu também tenho que ir em Valença. Tem as lojas que aqui em Valença. A gente compra coisas de móveis, coisas de roupa. A gente compra nas lojas, né? Aí todo mês tem que ir pagar. Aí tem coisa pra eu ir rodar pra pagar. E se eu fosse, não ia dar tempo. E aí eu preferi que ele fosse pra resolver logo o negócio do carro, né? E a gente vai. Semana que vem, em nome de Jesus, o carro vai estar pronto. E a gente vai. Aí é isso. Aí eu tô só aqui. Eu, Lourenço e Deus, né? Aí tô aqui colhendo o caju pra fazer o suco. E deixa eu contar pra vocês aquela cesta que eu recebi, lembra? Deixa eu botar vocês aqui que eu vou colher no caju e a gente vai conversando. Eu gosto de conversar com vocês. Eu gosto demais de conversar com vocês. E aqui. A cesta que eu recebi. Que não tinha nome e endereço. Eu esqueci de falar pra vocês. A mulher apareceu. O cobrador ligou pra gente. Aí dá bem que eu não tinha mexido. Não tinha mexido, não tinha queimado. Tava aqui guardada. Aí a mulher do cobrador ligou. O cobrador do ônibus ligou pra gente. Aí perguntou. Tico, aquela cesta que eu te entreguei. Você tá aí com você? Que eu entreguei errado, Tico. Foi de uma menina daqui. E acabei que... Ela falou Lídia. O nome Lídia. E eu acabei achando que era Lídia. E entreguei a você. Aí Tico disse. Não, tá aqui. Do mesmo jeito. Porque não era da gente, né? Não tinha nome, não tinha nada. Como é que a gente vai abrir? E a gente precisa chegar qualquer coisa aqui em casa. E não vim com nomes. Ou alguém da minha família. Alguém que mandar pra mim. Me avisar. Eu não abro. Olha que já chegou pimenta aqui. Só uma vez. Que foi o meu pai que mandou. Aí que mandou pro homem, na verdade, né? Só que disse que era meu pai. Aí eu abri mesmo. Só com a vaga pra tirar esse jeito. Aí eu abri. Mas eu não gosto de abrir, não. Eu deixo até aparecer o dono. Olha isso. Tem aqui. Vou ler esses cajus. Caju um suco. Vocês gostam de caju, gente? Na região onde vocês estão. Porque é época de caju, né? Mas em muitas regiões não tem. Lá na roça de minha mãe mesmo. Lá no Jereba. Não tem. Tá em falta. E esses daqui, ó. Deu tudo assim. Rachado. Desse pé. Esses pés daqui. Tem os cajus mais lindos que eu já tinha visto na minha vida. O caju é enorme. Mas dessa vez, deu tudo rachado. Os únicos que deu bonito foi um pé de lá de cima. Que eu colhi ontem. Bastante. E vou mostrar até pra vocês agora. Bora lá. Eu vou mostrar. Aí tá aqui. Esse prato pra lavar ainda. Ainda pra fazer. Estendi a roupa. Lavei roupa. Estendi. Dei uma varriga na casa. Aí adianta, né? Aqui, ó. Olha o cajus que eu colhi ontem. Olha que coisa linda. Ó. Aqui tem o ruidinho do passarinho. Mas aí eu tiro. Eu tiro a parte que o passarinho roeu. Deixo só a minha. Olha que coisa linda. Eu colhi ontem esses cajus. Eu tava ajeitando as hortas. O pau entrou aqui. Eu tava ajeitando a horta ali em cima. E aí quando eu olhei pro lado, cheio de caju. Ó o país. Esse caju é tão doce. E aí eu colhi. Aí eu vou deixar ele aqui. Que é pra daqui a pouco eu fazer o suco. Pra gente almoçar. Aproveitar as frutas da época, né gente? Pra ter suco todo dia. Eu tô aqui com a carne de boi. A carne de peito. Eu vou cortar logo aqui. E depois eu lavo o prato. E aí eu vou me almozinando. O lixo tá super, super, super congelada. O bom é que não vai dar trabalho de cortar ela não. É o que, intruso? O que foi? Eu não gosto de tá dando resto de comida a ele não, gente. Porque ele é acostumado a comer ração. E aí se eu der, ele fica vomitando. Mas mesmo assim ele gosta. Ele quer ficar comendo. E aí, depois ele fica vomitando. Eu não gosto não de tá. Agora a gente tem que aguentar o processo. Ele fica no meu pé. No meu pé. Se fizer vontade, até na cama ele quer dormir. Porque, oxe amigo. Né? E eu não gostava de gato, não. Eu não gostava de gato porque eu tinha muito medo do pelo. E aí, depois... Que esse intruso apareceu aqui. Eu fiquei com muita pena dele, gente. Quando ele chegou todo molhado. Entrou em uma chuva. O bichão todo molhado. Feio. Aí, eu fiquei com pena. Comecei a cuidar. Eu tinha um que uma vez... A gente chegou também aqui. Largaram lá na estrada. Aí, chegou aqui, né? E aí... A gente arrumou. Fez a comida. E disse a gente que não vai almoçar. É porque tem mais outra aqui. Eu vou fazer um pedacinho dessa daqui. Que eu deixei separado. Aí, ele disse assim. A gente não vai almoçar. Ou não. Acho que acabou. Eu vou fazer um pedacinho de calabresa. Eu gosto de fazer comida todo dia, gente. Eu não gosto de comer a mesma comida. Só feijão. Feijão, eu faço. Mas eu não gosto de fazer a mesma comida pra estar comendo três, dois dias. Três, não. E aí, eu fiz a comida e fui lá pro tanque trabalhar. Foi quando a gente tava fazendo os tanques lá, né? Daí... Quando a gente veio almoçar. Deixei tudo tampado. Porque eu tenho uma mania de deixar as coisas bem tampadinhas, né? Aí, quando a gente veio almoçar. Eu deixei aquele que é carne de boi e não tem nada. Eu já deixo lavada. O carro aqui tava lavada já. Então, eu só passo uma água mesmo. Tem gente que não lava carne de boi e não é? Mas eu lavo. Pra cozinhar, eu lavo. E frango, misericórdia. Pra cozinhar, eu lavo. Passar, não lavo nunca. Aí, a gente foi pro tanque trabalhar. Quando a gente voltou, tava... Eu encontro o gato. Deitado aqui, nem piso tinha. Era tudo areia. Cheio de areia. O gato tava areia por tudo que era alado. E aí, quando eu olhei pro gato, eu disse... Por que esse gato tá cheio de areia assim? Sem nem entender, né? O porquê. Gente. Quando a gente vai pegar a comida pra gente comer... Eu fiz cedo e fui trabalhar, né? Quando a gente vai pegar a comida pra gente comer... Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho aqui. Quando a gente vai pegar a comida pra gente comer o fígado cheio de pelo dentro da panela. E só tinha meio pedacinho de fígado. Nesse dia, eu quase choro. A comida... Não tinha energia aqui. Então, tava tudo congelado lá nos carros dos vizinhos. Que os vizinhos cediam uma freezer pra gente colocar. E aí, a gente todos os dias ia pegar a comida que a gente queria comer. Se não tinha... Assim, se a gente fosse comer comida salgada... Ou daqui mesmo, assada, defumada. Aí, tudo bem. Mas, se não, a gente ia lá buscar. A gente fazia as compras e separava as porções. E levava pra lá todos os dias, né? E aí, as comidas tudo lá congeladas na casa dos vizinhos. Eu vou botar... A vaca grossa e vou botar hortelã. Só. Tudo congelado nas casas dos vizinhos. E aí... Eu quase choro, gente. E o homem da máquina almoçava aqui pra gente. Que tava cavando os tanques. E agora? Tive que fritar ovo. Pra gente comer com farofa. De feijão. Feijão, né? Farofa. E... E arroz. Nesse dia. Porque o fígado... A panela do fígado, o gato tinha entrado dentro. Aí, me deu raiva desse gato. Aí, eu dei pra uma menina que tava aqui nesse dia. Ela era até namorada de meu irmão. Ela, não, me dê ele que eu levo. Aí, levou. Não sei nem o destino. Porque hoje ela não é mais namorada mesmo, não. Eu não sei nem o destino que deu esse gato. Mas... Bicho pequeno, mas não acostume. Aí, quando esse veio... Eu fiquei cismada, né? Eu disse... Ah, meu Deus. Outro gato. E agora? Esse tempero é... Um tempero de água para que... Não é, manda pra mim. É uma seguidora. Me deu. Não dia que eu fui pra lá. O gato. A menina não parou, nem comigo, nem inteiro. Acertou comigo, né? Que ia ficar lá me esperando. E aí, eu fiquei traumatizada logo com o gato. Eu não queria saber do gato. Eu disse... Eu vou cuidar dele. Se ele me decepcionar... Eu não gosto de estar pirando assim em cima da pia, não. Porque eu tenho medo de quebrar. Aí, se ele me decepcionar... Ai, ai. Eu dou ele de novo. Pra adoção. Aí, sim. Acho que é o melhor gato que existe na face da terra. É isso, gente. Não mexe em comida. Não entra dentro de casa sem a gente estar lá. Só se a gente estiver e entra. E entra pelo chão. E não só de cima da cama. Nada, nada, nada demais. Esse gato faz. Esse gato, acho que ele foi feito pra mim. E aí, pronto. Eu gosto muito dele. Eu queria... Eu acho que vou colocar essa carne na pressão. Pra poder cozinhar rápido. Deixa eu lavar aquela também. Já lavei aqui. Aí, agora... Vou colocar só um pouquinho de caldo. Eu não gosto de botar caldo, não. Água, não. Eu gosto de deixar ela sem água. Mas eu vou colocar só um pouquinho. E vou botar o corante. Coloral, né? E vou botar no fogo. Quando estiver pronto, eu mostro a vocês. Eu vou botar no meu parque. Estou esquentando aqui. Nosso almoço ficou assim, gente. Hoje. Macarrão, feijão, carne com verdura, purê de batata e batata frita. Jesus, nunca deixe faltar nosso pão de cada dia na casa de ninguém. Nunca. Se não permita. Né? Amém. Rian sabe comer sozinho, Gustavo, Ícaro. Todo mundo. Florenzo. Tô fundo. Meu Deus do céu, gente. E também. Todo mundo sabe comer sozinho. Tio gordo. Tio gordo. Tio gordo também não. Também não? Tio gordo também. É? E mulher não. Não? Não, mulher não. Só menino. Gordo. Come, pai. E pulo. Quero amar. Davi. Vovó. Minha vó não. Davi. Sabe não? Davi. Tio gordo. Vovô nega. Vovô nega. E Lourenço? Cadê? Deixa eu ver, Lourenço. Que? Vamo aí, Vovê. E eu? Vová. Vamo aí, ó. Vamo aí, ó. Aí. Quer que eu arrume pra ele comer. Arrumar o que ele fala é botar na colher. Macarrão, feijão, purê e a carne. Aí ele vai e come sozinho. Diz que não sabe arrumar. Você disse que eu sabe. Eu tô dizendo que você sabe. Você é muito inteligente. Você já tem três anos. Você sabe. Hum, parabéns. Hum. Diz aí, gente. Onde foi que esse vídeo chegou. E um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.